Percebe senhoras e senhores, este dia 2 de março de 2023, os pássaros estrangeiros da Feira Livre do Álvaro, sabe sabe, pequenos, periquitos australianos, turinhas diamantes, na oriunda da China, olha aqui os agafornes, muitos pássaros e também alguns animais aqui, como o corromosíssimo, um pouquinho da Índia, um casalzinho lindo aqui, também conhecido como o pré-á do reino, né? Olha aqui a imagem aqui, casalzinho com filhotinho, que maravilha, né? Aqui temos coelhos, temos aqui calafatos brancos e cinzas, né? Estes são os pássaros e os animais maravilhosos, lindos e encantadores da Feira Livre do Álvaro, neste dia 2 de fevereiro, aliás, 2 de março, rapaz, 2 de março de 2023. Observe só esse casal de coelhos, lindos, né? Lindos e maravilhosos. Eita aqui, que pássaro africano aqui, são mandudos, observem, muitos pássaros africanos, e aqui os pombinhos, ó, comendo aqui o que caiu das gaiolas dos canários estrangeiros, que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro. Fim de feira, nesses dias hoje, hoje são 2 meses, né, chefe? 2 de março de 2023. Observe aí o troca-troca aqui, como tá legal, rapaz. Tá animado aí na feira, já passou, já passou do meio dia, mas tem muita gente aqui na Feira Livre do Álvaro Weyni. Aqui no troca-troca, onde se troca tudo, né? Se faz negócio de todas as formas. E vamos mostrar mais um pouquinho aqui na Feira Livre, rapaz. Essa é a Feira Livre do Álvaro Weyni. Observem só, ali nós temos, é, temos as confecções, em geral, frutas, verduras e legumes. Daqui a pouco vamos fazer algumas compras ali, comprar umas batatinhas, umas cenouras, uns chuchus, né? E algum tomate, algum pimentão para fazermos a nossa alimentação. Mas valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana. E mais um vídeo legal nesse dia, é, 2 de março de 2023. Valeu Jesus, tchau, tchau pessoal.